Não, vai, 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 vai! Nossa! Nossa! É um tirinho do Cacerato. Boa, boa! Oito de HP! Oito de HP! Hoje tem clã no Cacerato. Atira nele, Cacerato! Atira nele! Atira nele também no guindar! Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Um, dois! Fúria versus Sprout. Sprout versus Fúria. Fúria vende. Tchelo, Yuri, arte, Cacerato e ele. O professor de Nephallen. Êêêêê! E o Zilzil. E a Sprout vende. Zipon, Spook. House, Alpha e Wonder... E o Apocão, hein? Ah, 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 meu Palmeira. Tá comemorando o Palmeira até agora, velho. Entradinha aqui para o Bombe B. Primeira kill aí é deles, mas o Tchelo já devolve com duas kills. Que beleza, Tchelo. Alpha. O Tchelo vai ter que reposicionar, dando reload. Vamos comer o Tchelo, três kills. Tchelo. Quase quatro kills pro Tchelo. Nossa, cara. E aí, ó... Aqui, aqui é do Homem. Ele adora isso. Aqui é do Homem. Ah, eu já apertei o nove. Eu já apertei o nove. Tem ainda, ó, bastante tempo. Ó, ó. Ó, ele já viu os dois. Vai plantar. Vai plantar. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Não tem fake plant do Cacerato, ó. Ele sabe. Ai. Ai. Que melado. Valeu, velho. O Cacerato já tá abrindo. Ó. Que aqui é isso. Espre... Bonito, bonito. Fiquei sem querer na tela do André porque perdemos tudo do Cacerato. É tão perigoso. Fala que tava sem coleta. Esse dia de ativar o diretor automático. Sem rasgado. O Yuri tá posicionando. Não sei. Legal, Yuri. Legal, velho. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGO Fest. O único site que liberou um dólar de graça pra você aproveitar. Site mais antigo em atividade. Diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. É só foto de Naruto, né, velho? Fica até estranho. O House que você falou que é meio velho, né? Ele tá ali com o avatar do time. O Alpha. Caga, velho. Cuidado. Beleza, Tchelo. Os três não estão em dia. O time da Fúria vai passando. É um split pro bombe B. Mais Molotov. Molotov na Molotov. O Underful tá tentando chegar. E o Underful aí que é o problema. O time da Fúria já desconfia. Dois no bombe, dois no outro. Caiu. Ai. Quase alinhou. Ai, chegou junto. É só ele. Mais um? Ah, vai ser difícil. Mas eu vou nele. Apertei o 9 aqui já. Bora, Cacerato. Pô, é muito legal o Gol TV, né? Que você pode, tipo, nessa situação, você já coloca no Brasileiro e foda-se. É, é coisa nova isso aí, né? É. Legal aí, velho. Novas coisas do CS aí. Pelo menos o jogo tá acabando, mas pelo menos eles, né? No finalzinho eles... Update novo aí, velho. Legal. Ó, ó. Não tem mais fake plant pro Cacerato. Ótimo. Que beleza, Cacerato. Valeu, 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 valeu plant, valeu plant. Valeu, valeu plant. Valeu plant. Ó, ó, ó. Flashzinha. Beleza. Que beleza. Que beleza, velho. Toma, mano. Tem, cuidado, tem ele. Tem um Alpha ainda nesse Bomb B. Ó, a gente sabe, a gente sabe. É um enigênio. Nossa. Ai, tá com bala. Nossa, com beleza. Ó, já deu o reload pra nós. É 3x2. Opa. Ele joga o jogo, velho. Ele se diverte, mano. Olha o que o Arte fez com o cara, velho. Que bonito, velho. Aí. É o Ace. É o Ace. Aí. É o Ace? É o Ace? É o Ace? É isso que o Arte fez no round, velho. Uma posiçãozinha marota, ó. Ele... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aê. Beleza. Nossa, cenas fortes. Ê, ê, ê. Nossa, o Zifon. Olha aí, é ele. Tá queimando. Bem, queimaram o House. Já foi também o Zifon. Aqui acabou, rapaziada. Aqui, sinceramente, aí. Não sei quem teve medo aí dessa... Mas eu não tô nem pensando em Open Gal. Ontem, vendo a Super Furia, que você falou que não tem mais aí rivais na Europa. Não tem. Eu fui olhar o Closed qualifier já. Ah. No Closed já tem Nip, Apex, Nine e OJ. Olha isso. Os quatro times invitados foram esses, Gal. Dá pro Furia pegar... E ainda tem outro. O Closed tem duas vagas pra MC, né? Olha aí. Vai ter furia em cima. Vai. E aí. Vai. Ai, quase. Valeu. O primeiro tempo. E cabe mais, velho. Ah, cara. Você leu isso, André? É. É perigoso. Altos ângulos ali. Parabéns, velho. Nossa, o Fallen passou. Ele, ele, ele sabe. Ele imagina, pelo menos. Opa. Ai, que cagado, Alfa. 4 de HP. Opa. Ai. Ai, o Fallen também. 1x4. É só o carcerato. Eu vou na tela dele. Valeu, valeu, valeu. Parou, calma. Seguindo. Já foi o primeiro. Ai. Acabou aí pegando dois. Foi o Tcheli, o Art. Cara, começo de round. Aí a gente movimenta. A vantagem é deles. Mas quem sabe não saia uma killzinha agora na rampa e fica um 3x3 legal. Opa. Ai. Ai, ele sai vivo, mano. Ok. É, os dois saíram, né? 1x21. Nossa, ele ainda deu um puta prejuízo no Yuri. Só na mágica agora pro Yuri, ó. Só na mágica. Nossa, olha a vida do Fallen do Yuri. Nossa, velho. Carcerato que vai ter que brigar ali. 3x2 é o penúltimo round. Já usou a Molotov. Cara, o Yuri vai clicar e esse cara vai puxar a H1. Ai, ai. 1x1 de HP. Ah, velho. Nossa. É brincadeira. E ele fez... Isso vai dar muito bom. Ou isso vai dar extremamente ruim. Deu bom. Deu bom. Deu bom. C4 voltou, né? Com o Anderson. Recorre, recorre, recorre. 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 Cara, a gente voltou pro Spoker C4. É pensar, velho. Começou um round de novo. Começou o round agora. Sim, x3. Toma! Que isso? Calma, Fallen. Nossa, ainda acharam um plantezinho, né? Ainda acharam um plantezinho. Nossa. Nossa, o Spoker ainda achou duas kills. E é isso, velho. Nove. Tem umas utilitárias. Todo mundo tem colete. Ai. Wonderful. Ó. Já chegamos. Já chegamos. Calma. Já tem aqui, ó. O Tchelo já tá coladinho. Só o Cacerato lá no Bomb B. A gente tem Tchelo e Fallen. É confiar aí na dupla. Ó. Quem é ruim planta. Quem é bom mira. O cara já falou. Ai. Nossa, pênalti. Beleza, Fallen. Eita. O que tal? Que legal. Olê. Um x1. Um x1. Um x1. Um x1 e hoje tem. Um x1 e hoje tem. Ai. Meu Deus. É, ele vai plantar a Cacerato. Ai, valeu. O que é isso? Tem a M4 no Yuri. E o Yuri é bom nessa rua. A gente tirou, né? A gente tirou, né? Oh, 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 oh. Ih, que beleza, Iurão. Opa. Tchelo, pio os dois, já. Toma, Marreco. Hein? Ô, Balé. Ô, Balé. Ô, Balé. Ô, Balé. Ô, Balé. Que bonito, Cacerato. Tô falando, pô. Tomamos um. Ai. Ai. Meu Deus. Ah. Meu Deus do céu. Vamos bem. Ó, ó. Ó, o Cacerato, ele tá ligeiro na maldade ali. O Aves já tomou um prejuízo. O Cacerato não tava ligeiro na maldade do vilão. Ai, Cacerato. Ué. Ué. Aqui acabou, rapaziada. Aqui foi bom enquanto acreditamos. Ai. Opa. Tá na mão do Celo. Tá na mão do Celo. Ó, só a vida desse cara. Ah. Aqui é a Dela. Entendi esse round, velho. Caramba. Dramatizou de novo. Foi um fala, fala. Foi um dropa, dropa. Foi um avança, avança. É 12 a 10. Não temos dinheiro. É no coração, velho. Pô, se quiserem ir pra cima do Fallen e perder mais duas armas, vocês vão ser humildes, viu? Não perderam nenhuma. Só foram mais. Mas se possível, aí ganhar um round com bastante arma, né? Vai ser legal, velho. Mas eu só tenho um round. Ó lá. Periça! Opa. 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 Ah! Ai, gentim. Ai, é deles. Ai, é deles, Liminha. Ai, é deles. Ó lá. C4 plantada. Nenhuma bomba do round, hein? Aqui é no tiro. É aí mesmo? Não, vai, 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 vai. Nossa! Nossa! É um tirinho do Cacerato. Não! Oito de HP! Oito de HP! Hoje tem clã do Cacerato. Atira nele, Cacerato. Atira nele. Atira nele também no guindaste, porra. Ô, Zifon, você podia tropeçar aí, né, velho? E cair do prédio, spar. Ai. Tem o Yuri. Yuri, me surpreenda, Yuri. Beleza! X1! 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 É ele de novo. Vai espantar o fantasma da Zika no clutch, velho. Eu vou de Cacerato. Aqui já apertei o 9. Puta ele, Cacerato. Ai. 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 Para aí. Ai. Ai. Oh! Sentiu, sentiu. Ai! Mais de 100 mil residências conectadas aí conosco, Liminha. Aí sim, vai chegando, vai chegando. Nossa, eles vêm. Eles vêm. Nossa, já tomou um puta prejuízo. O Art ainda tá vivo. Cacerato. Cacerato. 3x3. 1 com 8. O Art passou no meio da smoke os caras, mano. É, então. O Art tá lá até agora. Ó, 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 ó. O Art, eu falei que com 8 de HP você vai fazer. O Art jogou muito. Muito. Ó, ó. Beleza. Pode. Pode. Meu Deus. Bora. Calma, é raro. Vambora. Vambora. Ele sobrou com os 8 de HP e pegou aqui o do round. Ó, tamo abrindo. O Spoke tá atrás ali da smoke. O Art tá só de olho. É uma cilada ali da fúria. Três jogadores na rampa. O Spoke vai abrir. Ai. Beleza. Tranquilo. Beleza, Tielo. Tira a cara. Tira a cara. Humilde. Bate os dois. Batidinha. Quatro rampa, hein? Quatro. Que legal, mano. Cacerato ficou na responsa lá da B. É isso que você guardar o Underfoot. Não existe mundo, né? Dizem que ele tá jogando assim porque se mudou pra um lugar de um local alto, antes era um bagre. Lá vem ele. Ó. Ó, achou a kill. Achou a kill do round. Tem que comer. Tem que comer. Ué? Não acredito, cara. Inacreditável, mano. Inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Carcerato tem só um som. Ele não tem. Tem kit. Não tem smoke. Ele tá. O tempo vai passando. Na Europa não se brinca. Não se brinca. Não precisa nem do ar, tá? Não precisa nem do ar, tá? Não precisa do ar, velho. Tradinha. Hum, Ziffon já leva o Tielo. Acelerar. O Arte tá ali olhando. Beleza. 3x3. Nossa, eles tão girando. Eles tão girando. O Arte vai ser pego de lado. Caiu o Arte. Tudo na mão do Yuri. Caiu o Yuri também. É tudo na mão do Cacerato, rapaziada. 1x3. A bomba tá chegando. Traz essa pra nós, Cacerato. Traz essa pra nós. Ele viu. Ai, valeu. 16x14. A Fúria volta a campo amanhã. Esse jogo tinha acabado, pô. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma